HMI Rastreamentos, planos contra furto e roubos a partir de R$ 1,00 por dia, mais taxa de adesão. Aguardem a nova promoção do Marmitex da Ivonete. Os moradores da Rua Cássia, no bairro Parque dos Municípios 1, na cidade de Guaxupé, se uniram e cada morador ajudou na compra da tinta e juntos começaram a pintar a rua e colocar bandeirinhas nesta quinta e sexta-feira, 1º de junho. Todos os moradores esperam ansiosos o início da Copa do Mundo. Com espírito de união, cada um fez sua parte, sendo que uns desenharam e outros pintaram, desde o desenho ao meio fio. A Prefeitura de Guaxupé informa. Os shows e exposição de cafés e artesanatos do Guaxupé Café Festival, que aconteceria de 30 de maio a 2 de junho, estão sendo adiados devido à paralisação dos caminhoneiros que acontecem em nosso país. A Prefeitura está trabalhando em uma nova data com todos os artistas, que será divulgada nos próximos dias. As demais atividades da programação em comemoração aos 106 anos de Guaxupé, que irá de 3 a 30 de junho, ocorrerão normalmente. Prefeitura de Guaxupé. Compromisso com o seu povo. Respeito por você.